Opa! E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem? Mais uma vez que eu quero perguntar, e dessa vez aqui, mais um vidinho, mais para o nosso querido SpyXFamily, né cara? Ah, com certeza, vamos lá que eu tô muito animado, cara. E cara, antes de mentir, eu vou pedir pra galerinha deixar aquele like ex-namorado, não deixar de se inscrever aqui no canal, atirar aquele sininho que é muito, muito importante, se você pudesse tornar um membro, né velho? Ah, com certeza, quem pudesse se tornar um membro vai ajudar demais, membros que tem mantido o canal de pé, a gente é muito agradecido a todos, em especial o Gabriel, que há muito tempo dá uma força tremenda, obrigado de coração, Gabriel. Cara, só a gente ir lá, né velho? Uhum, foi muito bem, rapaz, é, eu agradeço a todo mundo, esse apoio é incrível, agradeço ao Gabriel, agradeço a todo mundo que é membro, que tem vontade de ser membro, dá uma olhadinha no catálogo, Muita coisa fera menor que esperando, e sim, bora lá, mano chinesinha, let's go. Ok, cara, vamos lá. Um, dois, três, vai. Um, dois, três. Verifiquem seus pertences. É o jogo de dia, hein. Um, dois, três. Mano, ele sempre se vestindo muito bem, né cara? Olha, olha esse terninho azul, pézinho, brochezinho aqui, tu viu? É, elegância que se fala. Ela também, né? Também, também de super bem vestida. Ah. É, elegância, né? Luvinha preta. Ah, também já sentiu, já. Sim. Caramba. É, tá observando todo mundo. Olha, tá avaliando já. Então. O coitado da menina entrar num lugar assim, meu Deus, velho. Botaram ela, né? Tão botando ela no pior lugar. Ah. 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 Botaram o CGizão bravo na galera que você vem aqui lá embaixo, né? Então. Mano, você gostaria de ser elegante, cara, assim? Ah. Depende, mano. É, eu gostaria, mano. Mas a parada é o dinheiro, né? Tipo, mano, quanto será que é um terno daquele aí, tá ligado? Olha isso, tá ligado? É, então. Pô, é muito caro, né, mano? Pô, uma luvinha, pata, um sapato social maneiro. É. Seria bom, né, velho? É. É. Véria, é elegante, velho. Que letra horrível, velho. Ixi. A verdadeira... Nossa, mano, me lembrou de Boku no Hiro, cara. Tinha lá o cara que ele tomava um chazinho lá, mano. O que é o nome dele, cara? Sinceramente, cara, não veio. Veio à mente um anime que sai amanhã. O Tomy Game, mano. O cara fazendo o chá, né? Ah, é verdade, nossa, muito foda. Aquilo que é elegante. É. Tá encenando, tá ligado? Ah. Velho, é elegante. Que isso, cara? A escola achou o bagulho, velho. Porque vai ajudar, mano. Então o bagulho era não ajudar, velho. Ah, cara, velho. Caramba. Ah, meu Deus. Ah, é elegante, cara. Gostei desse personagem, cara. Não porque, tipo, que ele é engraçado, tá ligado? Ele é elegância, elegância. Então. É, agora... Pô, caiu no... Que isso, cara? O que a gente tá fazendo, velho? Que isso. Que isso. Que isso. Meu Deus, tá ligado. Meu Deus, eu tava sendo um animal de verdade, velho. Não. Xe, é boi maluco, hein? Mano, estraer aqui a vaca, mano. É perigosíssima, né? É muitas vozes, né? Não. Caraca, que a vaca é do Kiss, mano. Caramba, tá bolado, hein? É. Toma, picou nesse ponto de pressão da vaca. É o que diz, mano, né? Olha essa cara, mano. Não tem como a gente desconfiar, né, mano? Que ela é... Boa. Boa. É, mas as roupas ficam... É, mas as roupas ficam... É, mas as roupas ficam... Então, vamos lá. Mais uma. Mano, o melhor foi o velho Elegance, tá ligado? Foi, pô. Só que você sabe, mano. O que é até melhor do que isso, cara? Ah, eu sei muito bem, cara. Se tornar membro do canal, cara. Não tem comparação com nada, velho. Mais quatrocentos já prontos. Tudo que eu tô antecipado. Vários animes exclusivos, mas num catálogo enorme pra vocês deleitar. Vale muito a pena. A pessoa que eu boto na Anny. É porque uma coisa é quando ela depende de você, né? Outra coisa é que você depende de outra pessoa, né? Ele tá aí também. Eu achei que ele não ia ficar. Achei que ele era só da primeira fase, mano. Achei que ele era só mudou. E aí Achei que ele era só mudou. Obrigado. 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 E aí Porque talvez ela saiba mesmo, mas ninguém tá ligado Pô, também que tem diado, já se vê a cara dele já E aí Cara, que bava calma Que cara, que cara otário, né? É, por quê, né? Que tá irritado, né? Por quê, né? Tava quase engasgando, hein? Comemos óperas Comemos óperas É, por quê? Mano, ele pensou, né? É, não é perfeito, não é mais Ele tá se embarando cada vez mais E ele, que determinação Será que, tipo assim, se dois gostar, um não gostar passa? Olha a hora dele, cara Então Putz Putz Nossa Caramba, olha! Cara Caraca, será que ele deu um socão mesmo? Nossa, tá... Ele deu na mesa, velho Que foda, velho Cara, ele ainda terminou assim, ó Tá ligado? É, cara Que chave de ouro Que ó, papo Cri que eu escolhi a decisão errada Meu Deus, velho Olha, mano Meteu até pressão no velho, mano O velho até ficou puto, velho Foi Toma! Nossa Caralho, velho Eu não acredito Ele deu, cara Ele deu, assim, velho É louco, velho Esse cara é bravo, velho Mano, esse senhorzinho é muito bom, né, cara? A elegância A elegância desse homem, né, cara? Como ele depois fala Tá ligado, velho É porque ele sabe, né? Que ele vai mandar lá aqui, né? Parece que ele não passasse, né? Ah, então... Mano, na hora, esse episódio foi muito fada. A elegância, mano. Aí ele... Marretando a mesa, velho. Aí o velho depois... É um jab assim na boca do cara. Vai, mano. Nossa, que mau sinal, hein? Caramba. Pô, esse episódio foi muito bom, cara. Não é, não? Cara, eu acho que esse aqui foi um dos melhores episódios de Space Cine, velho, que já tem, velho. Papo 10, cara. Calma, nós estamos no começo, velho. Não, eu tô falando dos quatro... Até agora, dos quatro, esse aqui acho que foi mais me divertir, cara. Foi muito bom. Os dois ficando bolados, ela com a mão de um morrão. Depois o elegância, tá ligado? Pô, mano. Na verdade, muito bom, cara. Muito bom, velho. Demais, cara. Esse anime é... Não é à toa que todo mundo gosta dele, velho. Isso é louco. É. Muito bom, né, mano? Então... Tendo um ou dois caras que às vezes aparecem aí criticando a gente por estar vendo, né? Tirando eles, a maioria não... Eu nem tá adorando com nós aqui. Mas é isso, né, rapaz? E queria que você tenha muito de coração. Deixa aquele likezão bolado, comentar o que tá achando. E é isso. Quer tentar mais alguma coisa, cara? Não. Então, isso é bastante, muito obrigado. E valeu. Falou.